Mas, Malu, como que eu falo pra pessoa que ela tem, tá, claro, com magia negra, tá com maldição? Olha, todas as vezes que eu falei pra cliente, ele aceitou muito bem, porque fez muito sentido, né? Então, por exemplo, eu cheguei pra um cliente e falei, olha, você tem uma maldição, tá? Familiar, na tua linha, familiar, raiz, pai, raiz, mãe, tá? Com escassez. Então, a tua família não é que é pobre, mas sempre quando tá conseguindo prosperar, tá um passo pra trás. E o cliente falou, é isso mesmo, sabe? Analisando, por exemplo, eu era raiz pai, né? Era analisando meu pai, sabe? Analisando a linha, pegou os homens, né, da família, tá? Então, fazer essa análise, e o cliente vê que no campo dele tá assim. Ele vai falar, aí, que bom que achou, né? Eu falo, eu falo, olha que legal, achou a questão, achou o problema, agora vamos fazer o quê? Vamos solucionar. Como? No reiki você vai trabalhando, né, com símbolos, colocando símbolos lá e trabalhando nas sessões. Ok? Aconselho, mas dia negra, maldição, se foi detectado um reiki, pelo menos uma vez por semana, até sentir que essa energia se dissipou, até duas vezes na semana também, tá? Pra quando perceber que esse nó foi saindo, tá? Do campo da pessoa. A mesa, a gente vai pedindo as ferramentas, a gente vai pedindo orientação e vai ser dado. Tá? Quando vocês finalizarem esse atendimento, pergunta se há necessidade de um outro atendimento, tá? Para essa questão. E se a questão da maldição magia negra foi solucionada, né, neste atendimento. Tá? Por quê? Porque muitas vezes, dependendo da questão que tá sendo trabalhada, gente, que tá tão enraizado, tão profundo, que vai umas duas, três sessões aí, tá? Pra justamente limpar tudo isso no campo mesmo. Agora, algumas pessoas falam assim, ai, que bom, então isso vai limpar no campo? Então vai limpar da minha mãe, do meu pai, dos meus irmãos, dos meus filhos, de todo mundo? Gente, ó, lógico que vai reverberar, né, no campo deles também, mas não com a intensidade da pessoa que nós estamos trabalhando, tá? Daí pra frente. Então, se há uma mulher, né, e a maldição dela está em não ser feliz no amor, ok, por algum motivo, né, foi colocada essa maldição, você detectou que é referente ao campo amoroso, tudo, e todas as mulheres, né, ou ela só, ou a mãe dela, faz conta que a maldição é um beijo só da mãe e das filhas, né, das irmãs. Então, poxa, minha mãe não foi feliz no amor, eu também não sou, minha irmã também não é, tá? Mas vai sarar, vai curar todo mundo, né, vai reverberar, sim, mas essa maldição vai ser cortada a partir dela e as filhas dela. Então, quando ela tiver filhas, não virão mais com essa maldição, não carregarão essa maldição. Música 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 Música